Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, com grande alegria estamos em mais um Líder S.A. Em que a pauta é liderança, inovação, protagonismo, diversidade, sustentabilidade, propósito. Eu, Ricardo Quarengue, quero receber todas e todos vocês no nosso SBT. Aqui junto com vocês, o olhar do amanhã, os maiores líderes do Brasil e da América Latina, é inclusivo e participativo. Hoje eu tenho a alegria de conversar com Juliana Azevedo, presidente da P&G no Brasil. Presente em 180 países, a Procter & Gamble tem no seu portfólio mundial 65 marcas, utilizadas por cerca de 5 bilhões de consumidores. No Brasil, a companhia é detentora de marcas como Gillette, Pampers, Pantene, Oral-B, Always, Ariel e Dow. A Juliana atua na P&G desde 1996, quando iniciou sua trajetória como estagiária na área de marketing para cuidados femininos e para o bebê. Ela é formada em engenharia de produção pela Politécnica da USP e em direito pela PUC. Juliana Azevedo é a primeira mulher a assumir a presidência da empresa no Brasil e está na posição desde fevereiro de 2018. Juliana, seja muito bem-vinda ao Líder S.A. Muito bom dia. Bom dia a todos, especialmente Ricardo e obrigado pelo convite. Juliana, normalmente nós começamos o nosso programa falando sobre liderança. Mas no caso particular da P&G, eu quero mudar um pouquinho a nossa abertura para nós falarmos sobre cidadania, que é uma pauta tão relevante e eu sei que a P&G tem se preocupado muito com isso. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a agenda de cidadania que a P&G está colocando nesse momento para todos os brasileiros. Ricardo, nós temos um compromisso de ser uma força de crescimento, mas fazer isso sendo uma força para o bem. Em outubro, nós celebramos 32 anos de Brasil. Somos jovens se comparados com os 182 anos que a P&G tem no mundo. Mas um compromisso enorme em seguir investindo e crescendo no nosso país. Mas também acreditamos que só vamos fazer isso se a gente inovar e se a gente conseguir trazer um impacto significativo para a sociedade. Mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos programas de educação, mais de 2 milhões de crianças impactadas aqui no Brasil, um programa lindo para a purificação da água, mas a pandemia, eu acho que sensibilizou todos nós e aflorou algo que já existia na P&G. Pudemos doar quase mais de 40 milhões de reais em produtos, prestamos serviços aos nossos consumidores, investimos em pesquisa. Mas queremos que esse esforço se torne perene, não seja algo que só veio durante a crise. Então, por exemplo, o nosso compromisso com sustentabilidade, que já era muito forte pré-pandemia, se intensificou e temos a vontade de ter a nossa pegada de carbono zerada durante essa década. Queremos que o nosso compromisso com educação, que já era verdadeiro na primeira infância, se intensifique com jovens que foram tão impactados, talvez não pela doença, mas certamente pelo impacto econômico que essa crise trouxe. Então, que essa crise triste que pegou a vida de tantos brasileiros e tantas pessoas no mundo inteiro, tem um legado positivo de sensibilização e de uma economia mais colaborativa de agora para frente. Que legal! A gente fica muito feliz de saber que tem empresas no Brasil com uma preocupação tão profunda com o real desenvolvimento do país. Eu queria que você contasse um pouquinho, Juliana, sobre a história da P&G. Você já está há muitos anos na empresa, começou a sua carreira como estagiária na companhia. Eu queria que você compartilhasse com a gente a construção da Procter & Gamble do Brasil. Então, como eu disse, a gente chega no Brasil há 32 anos, chega através de uma aquisição de uma companhia que não é mais nossa. Nós tivemos várias fases aí na nossa jornada do Brasil. Primeiro, a gente traz algumas marcas internacionais e tem um início um pouco conturbado, porque demoramos para entender esse país fantástico, cheio de oportunidades, mas com um consumidor difícil de decifrar. Então, somente quando a gente entende, se compromete a começar a inovar para esse consumidor, a entender que esse consumidor é muito exigente, é muito envolvido com as nossas categorias. Nós escovamos os dentes, Ricardo, duas vezes mais do que a média mundial. Tomamos mais banho do que a média mundial. Somos o maior mercado de cuidado com o cabelo, só para te dar algumas referências. Então, temos o direito, sim, de ser um polo de inovação. E foi a partir desse momento, depois que já tínhamos mais ou menos uns 10 anos de Brasil, que começamos a adaptar as nossas inovações e começamos a ter sucesso. Daqui surgiu a primeira expansão de um produto nosso, Always, de proteção feminina. Espero que várias das mulheres que estejam nos assistindo usem esse produto. Com certeza. Nós tivemos uma expansão de linha chamada Always Básico, que nos levou à liderança de mercado e do Brasil foi expandido para o mundo. Fraudas Pampers também tiveram as primeiras inovações exportadas aqui do Brasil. E esse foi o início do nosso sucesso. Após isso, fomos agraciados com algumas aquisições que não só nos deram massa crítica aqui no Brasil, mas permitiram que a gente ganhasse um conhecimento desse mercado enorme. A principal foi a aquisição da marca Gillette. Imagina, nós chegamos aqui no Brasil, Ricardo, em 1988. A Gillette, em 1926. Então, nós ganhamos todo esse conhecimento, todo esse talento, além de marcas lindas, como a AuroB e a Gillette, através dessa aquisição. E esse foi o segundo acelerador, segundo momento da P&G Brasil. E agora estamos na terceira fase, uma fase de compromisso duradouro com o nosso país. Compromisso para materializar o potencial que o nosso país tem. O Brasil é o terceiro maior mercado em potencial para as categorias em que a P&G atua. Mas nós não somos a terceira maior subsidiária. E essa é a missão dessa terceira fase, que só vai ser cumprida através de inovação e através de uma boa execução de planos, para ser uma força de crescimento e uma força para o bem. E essa fase, ela foi presenteada com um centro de inovação. Em maio de 2019, foi inaugurado um centro de inovação aqui no interior de São Paulo, em Louveira. E só existem 14. Esse é o 14º centro de inovação da P&G no mundo. Então, é um investimento importante de 200 milhões de reais, 150 cientistas, que estão aqui para levar o conhecimento que nós temos desse consumidor, a inovação que a gente traz em todas as 16 marcas que a gente já tem, para um outro patamar, para a gente seguir crescendo e seguir realmente satisfazendo o consumidor brasileiro e o do mundo ainda melhor. As iniciativas que a P&G tem tomado, inclusive, eu gostaria que você comentasse um pouquinho dos programas, como o programa P&G para você. São várias frentes de aproximação à sociedade. Eu acho isso muito bacana, porque todos que estão nos assistindo têm algum produto P&G, às vezes nem sabem, porque estão vinculados muito à marca, como você falou, a Gillette, ao Pantene, etc. Mas tem um produto P&G na sua casa. Eu queria que você contasse essa agenda da P&G, de aproximação da sociedade e tornando uma empresa mais participativa. São vários esforços que nós temos feito, desde uma aproximação com o varejo, grande parceiro para conseguir levar as nossas marcas aos diferentes confins desse nosso Brasil, até mesmo refletir dentro da empresa a realidade que existe fora. Porque os nossos produtos são produtos do dia a dia. Todo mundo precisa de um shampoo, todo mundo usa uma pasta de dente, todo mundo usa desodorante. Então, nós precisamos desenvolver uma linha de produtos que caiba no bolso, na cabeça e no coração de todos os brasileiros. E para isso, a gente tem que ter dentro da empresa o mais próximo possível à realidade externa. A diversidade de gênero, já homens e mulheres, já é algo que temos uma representatividade boa. É uma verdade na companhia há muitos anos. Não agora, quando isso começou a ser discutido. Por isso que na liderança somos 40%, no time de liderança, gerência para cima somos 50%. Então, já estamos bem e temos o compromisso de estar mantendo ainda mais. Orientação sexual também. E o nosso grande compromisso agora é a inclusão do ponto de vista racial e de classe econômica, que no nosso país acaba tendo uma interseção muito grande. Nas nossas fábricas, essa representatividade já é mais semelhante à realidade do Brasil, mas o nosso escritório na capital ainda não. Então, usamos esse momento, inclusive da pandemia, não como uma ameaça para darmos passos para trás, mas como uma oportunidade para acelerarmos a nossa agenda. E com isso, nós conseguimos dar passos muito grandes em programas de recrutamento e a criação, como você mencionou, do P&G para você. Que nada mais é do que um programa que busca oferecer para vários desses jovens que chegam pretos e de classes sociais mais vulneráveis, sem inglês, então estamos dando curso de inglês. E com um programa de mentoria mais forte, para que eles possam entender a nossa cultura e nos ajudar a entendê-los. Para que de verdade a gente possa construir um ambiente inclusivo. Bom, Juliana, eu abri o programa com uma pergunta um pouco diferente hoje, mas você tem uma trajetória fantástica, uma carreira admirável. E dentro disso, eu gostaria de perguntar para você o que é liderança para a Juliana Azevedo? Bom, uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que liderança, para mim, está muito associada a fazer as coisas acontecerem e materializar o seu próximo sonho. Eu sempre tive o privilégio, me considero muito privilegiada, Ricardo, de conseguir visualizar aonde mais a Juliana gostaria de estar, seja academicamente, depois profissionalmente. E liderança, seja profissionalmente ou pessoalmente, porque para mim as duas andam lado a lado, não são desassociadas, é você conseguir materializar esses sonhos. Para tanto, você tem que levar a sua organização, você tem que conseguir os recursos, você tem que remover barreiras. E na posição que eu estou, o que eu mais faço é, na verdade, trabalhar para a minha organização e com a minha organização, para realmente materializar o nosso sonho, o nosso projeto Brasil, P&G Brasil. Eu queria, inclusive, que você contasse um pouquinho as atribuições, para o nosso telespectador entender quais são as atribuições de um presidente de uma corporação tão grande. Parece meio óbvia a pergunta, mas quem está nos assistindo, às vezes, gostaria de saber como é a rotina, como é o dia a dia de uma executiva como você. É uma excelente pergunta, porque quando você chega numa posição maior, na verdade, o seu primeiro papel é definir aonde você vai dedicar o seu tempo. Porque escolher as tarefas, escolher os assuntos aonde você pode ter um maior impacto, é chave. Então, o meu papel principal, eu digo, é, primeiro, definir esse sonho, definir esse objetivo. Segundo, conseguir levar todos e fazer com que muitos compartilhem desse meu sonho. Seja a organização, seja os meus chefes na matriz, que vão ter que dar os recursos para que a gente implemente esse sonho, seja os meus clientes, seja os meus consumidores. A segunda coisa é fazer perguntas certas, porque eu não implemento o sonho. Quem faz a coisa acontecer é a minha maravilhosa organização. O que eu faço é fazer perguntas certas, ou tentar, pelo menos, fazer perguntas certas, para mantê-los no melhor caminho. E a terceira coisa é estar refletindo e estar trabalhando para que a cultura, a forma como a gente vai implementar esse sonho, seja a melhor, a mais saudável, a mais construtiva possível. E assim é que eu divido o meu tempo. Você tocou na questão da cultura. Eu gostaria de saber quais são os pilares culturais da Procter & Gamble. Cultura, para mim, ela é um organismo muito importante, vivo. E, mais do que campanha, a organização percebe a cultura muito pelo comportamento dos líderes, como as decisões são tomadas, como os processos são executados, como os recursos são alocados. Então, a cultura, ela se forma muito mais pelos... A vida no dia a dia, do que as palavras, as campanhas e os cartazes. Nós buscamos ter uma cultura muito inclusiva e que busque a equidade para que todos possam performar da melhor forma possível. Isso tem que se manifestar em todas as políticas e também em como nós nos comportamos numa reunião. De nada serve eu ter uma política maravilhosa de inclusão e, numa reunião, não dar voz às diferentes pessoas que tenham distintos pontos de vista. Segundo pilar é de inovação. Nós queremos sermos os próprios agentes que estamos criando a nossa própria discussão. Entendemos que o mercado que a gente está atuando, que a sociedade, que o mundo está em transformação e, mais do que sermos transformados, queremos ser agentes de transformação. Da mesma forma, posso trazer grandes iniciativas, posso montar o centro de inovação, mas se eu não abraçar isso no meu dia a dia, eu vou ser incongruente. Te dando um exemplo nesses dois pontos que talvez sejam os pilares principais, e eu agrego o terceiro, que é o da integridade. Ganhar fazendo a coisa certa. Ganhar a qualquer preço não serve. Para nós, não é sustentável. Mas, dando um exemplo nesses dois, nós acabamos de lançar um novo benefício que é estendermos a licença parental, ou seja, para pais ou em casais homoafetivos, para um dos membros do casal, para oito semanas. Ou seja, na lei, essa licença é de 20 dias e, para nós, agora, ela é remunerada em 55 dias. Mais do que simplesmente uma licença, um benefício econômico que existe, ela é uma mudança cultural. E ela trabalha nesse conceito que a gente tem de equidade e de que todos são importantes e importantes nessa formação da criança. Já seria uma política importante se ela viesse a vida, Ricardo, em qualquer momento. Ainda mais, ela entrou em vigor agora, outubro 1º de 2020. Nesse ano, com tudo o que está acontecendo, com todas as crises e todas as pressões, nós tomamos a decisão de não dar um passo para trás. Pelo contrário, de seguir avançando e não deixar que a crise nos afugente ou atrase qualquer progresso nessa direção. Então, esse é um exemplo de congruência desse lado. No segundo, de inovação, eu te falo como nós estamos reabrindo o escritório. Existem os protocolos, existem as práticas, mas nós resolvemos reabrir o escritório, obviamente seguindo as melhores regras, as melhores práticas do mundo, mas como um pequeno experimento. Primeiro, dos 800 funcionários que ocupam o nosso escritório, nós ficamos quase dois meses, só dois dias, com 50 funcionários, indo dois dias por semana. Um experimento, de fato, testando os protocolos, aprendendo qual era o valor do escritório e pivotando, como se fosse realmente um lean innovation. Semana passada, expandimos para 150 funcionários, mas estamos, mesmo tópico organizacional, tratando com um grande enfoque de inovação. Então, a cultura, ela é inclusiva, muito respeitosa, ela é pautada na inovação em tudo que a gente faz e muita integridade. Ganhar só fazendo a coisa certa, não ganhar a qualquer preço. Juliana, você falou muito dessa questão de como está voltando, como os funcionários estão voltando para a empresa. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, nesse contexto todo, tão turbulento que nós vivenciamos ultimamente, qual é o olhar do amanhã que você tem para os negócios, para a P&G, mas para os negócios em geral, em relação ao nosso país? Eu acredito que serão meses turbulentos. A nossa economia, ela realmente se recuperou melhor do que as projeções iniciais, em parte graças aos auxílios que foram dados, os diversos auxílios que foram dados pelo governo, mas não há uma perspectiva ainda clara do quanto esses auxílios são sustentáveis e duradouros. E o emprego, que é a força motriz da economia, que garante realmente o aumento da renda de forma sustentável, e não tão somente através de programas assistenciais, que é o que aconteceu nesse ano, a gente não vê uma crescente no emprego, pelo contrário a um aumento do desemprego. Então, a perspectiva é turbulenta. Vai ser exigido do empresariado que mais uma vez ele se reinvente. As pautas de inovação, ou seja, a busca de produtos que satisfaçam esse consumidor, que vai estar mais exigente. Nós temos informações que, por exemplo, a elasticidade de apreço de algumas categorias na qual a gente atua, aumentou em 60%. Então, realmente, esse consumidor está mais sensível. E a produtividade, que realmente é um tentão de aqueles do nosso país, vão ter que ser bem trabalhadas para que a gente consiga navegar meses mais difíceis que vêm pela frente. Nós tocamos nesse assunto, da importância do posicionamento das grandes corporações em relação a ter uma conduta coerente e correta nos negócios. Eu queria que você contasse um pouquinho, Juliana, o papel social da P&G. Eu sei que existem algumas iniciativas que contribuem nessa frente. Conta um pouquinho para a gente como a P&G, o que a P&G tem feito na área social para contribuir com o nosso país. Durante a pandemia, o esforço foi gigantesco, com 40 milhões de reais em doação de produtos, 78 toneladas de comida, 56 toneladas de roupas, além de investimento em inovação, Ricardo, porque a gente acredita que como a inovação faz parte do nosso DNA, tinha que ser parte da solução. Então, contribuímos com a doutora Esther Sabino, a primeira a estar fazendo a decodificação do genoma aqui no Brasil do coronavírus e depois com a equipe da PoliUSP que desenvolveu o ventilador mecânico no projeto Inspire. Então, fizemos muito durante a pandemia, mas já fazíamos antes e pretendemos seguir fazendo. Temos uma agenda forte na parte de educação, é parte do nosso entendimento que a educação está na base e o gap que existe no nosso país é gigantesco. Temos um projeto grande na área de purificação da água. A Procter tem um produto que ela desenvolveu não para venda, só para projetos sociais que chama-se Água Limpa, Pure, do projeto Água Limpa que já milhões de litros de água foram purificados e aqui no Brasil em comunidades ribeirinhas, no Amazonas, na Bahia, também são agraciadas e a gente pretende manter ajudando essas comunidades e além de tudo isso nós lançamos uma plataforma chamada Aceleradora Social na qual nós queremos poder aumentar o impacto que a empresa pode ter de apoio a outros projetos sociais. Durante a pandemia nos chegaram muitas propostas de projetos de pequenas ONGs, de pessoas e nós vimos que nós podíamos ajudar às vezes com dinheiro, às vezes simplesmente com orientação, trabalho de um funcionário ou conexão. Mas nós não sabíamos como dar vazão a todas essas propostas. Então criamos uma plataforma chamada Aceleradora Social P&G. Quem tiver interesse basta entrar no site www.descubra.p&g e pode ali estar colocando o seu projeto social. Mais de 300 projetos já foram propostos, 30 deles estão sendo encaminhados, dois com recursos financeiros e o restante ou estão sendo encaminhados para outras empresas que podem ajudar ou nós mesmos com trabalho vamos estar acelerando esses projetos. Então essas são algumas das ações que nós estamos fazendo. Que são muitas, Juliana, que são muitas. Juliana, agora eu quero fazer uma pergunta para você, não para Juliana Azevedo, a presidente, mas para Juliana. Nós temos muitas telespectadoras nos assistindo e nós sabemos que você é uma protagonista, é uma mulher protagonista, é lógico que você é uma líder, mulher, é claro. Eu queria saber se você encontrou barreiras durante a tua trajetória por ser mulher e se sim, quais foram essas barreiras. Eu tive uma trajetória muito privilegiada, Ricardo, que começou desde da minha casa, da minha família, dos meus pais, que sempre me deram todo o apoio e sempre me disseram que eu podia ser o que eu quisesse desde que eu estivesse disposta a me dedicar bastante. Isso me ensinou que o meu papel na sociedade começa não só na empresa, mas começa na família, que às vezes a gente se esquece como pai, como mãe, como irmão, como tia, que pode ter realmente uma vila ao nosso redor e o nosso impacto começa ali. Depois disso, eu pude escolher muito bem o local onde eu ingressei há 24 anos, que a PIG é uma empresa onde políticas de equidade e inclusão são verdades há muitos anos. Então, dificuldades que eu tive foram dificuldades de negócio e não por ser mulher. Mas, como mulher, eu, às fantasminhas crescerem na minha própria cabeça, porque a verdade é hormonal, é impacto da sociedade, que as mulheres, nós, para nos voluntariarmos para um trabalho, temos que estar 150% preparadas, senão nós mesmos nos boicotamos. Então, eu aprendi ao longo do tempo duas lições que eu posso deixar, porque até hoje eu as uso, porque estou sempre aprendendo e não pretendo parar ainda na minha carreira. A primeira é sempre me mover pelo o que eu tenho que atingir e não como os outros atingiram. Por ser mulher, mãe, jovem, latina, às vezes eu vou executar o trabalho de uma forma diferente de como meu predecessor ou meu predecessor executou. E se eu estiver realmente numa meritocracia, o que vai importar é o resultado entregue de uma forma correta e não que eu repita exatamente o que estava sendo feito pelo colega que estava antes de mim. Então, esse é um primeiro aprendizado que muitas vezes a gente se boicota, que não aceita uma tarefa porque precisa negociar um horário diferente, porque precisa negociar uma forma de executar tarefa de uma forma diferente, embora tenhamos a competência para entregar um resultado ainda melhor. E e a segunda coisa é construir uma equipe, um sistema de apoio no trabalho e fora do trabalho. A máxima de que a gente não faz nada sozinha é super verdadeira, mas a gente precisa de ajuda também para conseguir gerenciar os vários papéis, para conseguir levar a vida de uma forma maravilhosa. Então, construir essa equipe de apoio fora do trabalho e no trabalho sempre foi fundamental e continua sendo. Então, a dica é não tema e não aceite quando disserem que você não tem capacidade para alcançar os seus objetivos. Com certeza. Juliana Azevedo, um prazer enorme estar aqui com você, foi uma alegria recebê-la no nosso programa, infelizmente o nosso tempo está acabando, quero agradecer você e a P&G, dizer que nós ficamos muito contentes em saber que tem mulheres pensando o Brasil, pensando na retomada da nossa economia, isso faz com que a gente acredite que as coisas vão voltar num outro formato, mas vão voltar talvez até melhores. Estamos trabalhando para isso, Ricardo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos. Obrigado. Líder S.A. O Olhar do amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Gente, acesse niara.online e saiba mais. e saiba mais.